Música Salve Planeswalkers do Multiverso, finalmente estamos aí na BGS, olha só Chegamos aqui e vamos ver qual é que é, né? Finalmente aí, coisa de puta de um rolê, bora, vamos lá Olha aí, ó, o primeiro painel aí, ó, da Warner, olha só, que da hora Um monte de youtubers que eu não conheço, mas eles parecem ser famosos, o pessoal parece Gostar deles, aquela mina ali parece aquela deputada lá por ele O painel da Razer, e estamos na busca aí pelo Magic the Gathering, vamos procurar aí Música 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 Tchau. Finalmente achamos, Magic Arena. Olha o Mano War no palco aí, com André Manetti. O artista é o Aaron Miller. Nossa senhora. Tipo, isso não vai mudar a vida. Exatamente por isso que eu tenho essa informação. Agora, um negócio complicado. Como é que estão lá? Mateus, você joga a medicarela? Tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Então vamos lá, Mateus. Escolha a coleção. Vindo de rápido, na realidade rápido, na guerra da segunda. A coleção básica do vídeo é o trono de outra idade. Trono. Vamos lá. O Mano War é diferente. Não errou nenhuma de Trono aí, gente. Vamos lá. Para uma história. Está aqui em cima. Falação do mundo. Já? Essa? Então vamos lá. Você vai escolher para a gente, o nome, o custo de mana, a linha do meio, uma das linhas, e a cidade, o poder e o poder. Poder da resistência, Mano War. 2 barra 2. 2 barra 2. 2 barra 2. Fácil? Exato. Eu quero saber o custo de mana nessa carta. Custo de mana, uma qualquer e uma branca. Uma qualquer, uma manta, 2 barra 2. Exato. Eu acho que essa tem 27 mil resultados com essa. Essa você vai ter que chutar, a gente sabe. Aí vai ter que chutar. Não. Eu acho que você não vai acertar. Eu vou até pegar o custo de funcionamento. Eu já vou deixar na minha mão. Eu vou ajudar lá na hora. Eu vou ajudar porque eu gosto dele. Quem deveu o tático é o Lucas Graciano. É o Lucas. É o Lucas. É o Lucas. Lutinha. Conhece o Lutinha? Jogou muito no Sofá. Jogou muito. Pode explicar para a galera em volta, né? Porque tem dois grupos, né? Então, quem está e não está participando diretamente tem que transferir para mim. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Eu quero ouvir quem está torcendo para nós. Vamos bater no palco. Quem está torcendo para o Manoar? Aí. Manoar. 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 Eu quero no 3 todo mundo fazendo muito barulho para o Manoar. Se fosse a banda eu torcia. 1, 2, 3 e... Manoar. 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 Tem meio que pensa que é fã da banda, né? Mas não é. Manoar é... Manoar é... Eu. Eu. Aí. Pronto. Os amigos também. Vai. Tem para... Mas não é... Então vamos lá. Agora eu para de rolar. Eu sei phwagen você não sabe. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ser ousado no meu... No meu chute. Então vamos lá. Vou ser ousado. Ela é uma criatura 2.2. É um cavaleiro, né? Um Mano, Cavaleiro. Os amigos, tenta outro, tenta outro, não é humano, tenta outro. Ó, você já perdeu, mas a gente vai tentar. É, vai, vai. Então, se não é um humano... Eu vou falar que é um animal. Não, não é uma raposa. Ó, você errou só o chute. Você sabia, mas você errou qual... É, a tradição da raposa. Vai dar uma raposa, não faz o quê? Vamos lá. Isso é bom. Vai ficar de uma humana, só que fica com o seu intentamento. Ó, nossa! Não, 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 não. Você não ia aceitar muito? É... Isso também é? Vai dar nada. Isso também é? Vamos lá pro hospital. Vê o nome, Gabriel. Tá tendo aí um quiz aí desse cara aí, ó. Vamos adivinhar. Nossa! 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 O cara tá tendo um cústertinho com o acionador aí, ó. Muito louco, né? Agora, você vai fazer isso aí. Olha aí... Apera! 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 Daíra! Apera! 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 I regret to play the sound that I forget that you're the start of my regrets I call you the drug E é isso, espero que vocês tenham gostado Estou ficando por aqui E quem sabe a gente também veja que feste no mês que vem Gostei muito aí do convite Obrigado aí pessoal da Blizzard Starol Um grande abraço e até a próxima!